Muito bem, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Garcia Santana, sou coordenador no núcleo de práticas jurídicas da Estácio Alcântara, um campus que fica em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui com a TV Alerj, gravando a gente, depois sai um resumo dessa reunião que eu compartilho com vocês. Sempre que vocês forem usar a palavra no microfone, sempre, e sempre falem nome e sobrenome antes de começar a falar, até para o pessoal da TV Alerj poder fazer a edição de forma correta. Tá legal? Bom, primeiro agradecer mais uma vez Mauro Sidney, agradeçam por favor o Leon, se não conseguir chegar, a Dani, que está numa luta tremenda aí, pela oportunidade, mais uma vez, de visitarmos a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Recebemos aqui em primeira mão um relatório anual da comissão, um relatório que foi elaborado diante das ações realizadas no ano de 2021. Eu imagino que seja um relatório bastante recheado, dadas as condições de 2020 e 2021, por conta da pandemia. É um prazer a gente estar aqui, queria te agradecer, em nome do NPJ, em nome da professora Tânia Kalli, coordenadora do curso de Direito lá da Estácio de São Gonçalo, e também agradecer aos alunos e alunas que toparam fazer visita, com todos os contratempos de um feriado em São Gonçalo, mas ninguém tirou folga, né? Todo mundo veio estudar, é feriado em São Gonçalo. E aí Mauro, está contigo, pode dar início aí. Sorteio, foi hoje eu? É, você. Acho que está absurdo. Ou o Sidney, desculpa, Sidney, eu estava olhando para ele. Isso não foi democrático. Eu não tive poder de escolha, foi minha imposição. Gente, boa tarde. Meu nome é Mauro, né? Eu componho a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Sidney, que já falei para vocês. Eu comecei na comissão como estagiário, eu chego à comissão em 2020, na comissão, no mandato da Renata Souza. Eu cheguei, comecei pela pandemia, e antes de falar sobre a comissão, eu não sou oriundo do Rio de Janeiro, eu sou do Maranhão. Eu chego aqui no Rio de Janeiro em 2008, e chego no Rio de Janeiro, vou morar no Complexo da Maré, onde passei 10 anos da minha vida, e lá onde começou a minha trajetória na Maré. Eu não era defensor de direitos humanos, eu me tornei um defensor de direitos humanos, através da Maré, do Prevestibular Comunitário, Redes da Maré. Foi onde eu pude começar a entender e perceber o que era direitos humanos, o que era ter seus direitos violados. Principalmente na favela, que a gente tem seus direitos violados todos os dias. E ali começa a minha caminhada, a minha luta, e ser um defensor de direitos humanos. Eu faço Prevestibular durante dois anos, passo dois anos seguidos para o UFRJ, mas, infelizmente, como esses lugares não são pautados e nem pensados para a gente, preto, pobre, nordestino e favelado, eu não pude fazer, adentrar nessa academia, porque o curso é integral. E como o pobre faz curso integral para ganhar uma bolsa, que mal tem como se manter, ainda mais vindo do Nordeste, como eu vim. Aí eu tive que abrir mão as duas vezes que eu passei para o curso, e em 2018 eu entro pelo ProUni, para o curso de Direito da Estácio, pelo qual eu estou na reta final já. É feliz de ter vocês aqui, que vão ser meus colegas de trabalho, de profissão. E daí, chego aqui, como eu já falei, em 2020, como estagiário. Em 2022, eu me torno assessor da deputada Dani Monteiro, pelo qual é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, nesse atual momento. E nossa comissão é composta, magitoriamente, de pessoas pretas. Nós somos praticamente todos pretos na comissão, começando pela nossa deputada Dani Monteiro, uma mulher preta, a parlamentar mais jovem do Estado do Rio de Janeiro. E daí começa a nossa trajetória aqui na Comissão de Direitos Humanos, onde a gente recebe os excluídos desse Estado. Aqui, o Estado do Rio de Janeiro, não tem hora e nem dia para violar os direitos das pessoas. O nosso direito humano é violado todos os dias. A nossa dignidade da pessoa humana é ferida. O Estado faz com que a gente não tenha esse direito. E aqui a gente atende diversos tipos de pessoas aqui na comissão. A gente tem uma equipe multidisciplinar na comissão, somos advogados, temos psicólogos, temos assistente social. Mas, como nós somos do legislativo, a gente não pode advogar, a gente não pode exercer a nossa função aqui, porque nós somos do legislativo. A gente não tem competência para exercer a nossa função. Então, a gente recebe as pessoas que chegam aqui na comissão, a gente orienta as pessoas por órgão competente pelo qual vão ser atendidas. Porque a gente vive em uma sociedade pela qual a gente não tem informação, o Estado não dá informação para a gente, e essas pessoas que sofrem violação, já não sabem aonde e como buscar seus direitos que foram violados pelo Estado. Então, a gente chega aqui na comissão, a gente dá orientação, a gente dá encaminhamento para a Defensoria Pública e o MP, que são os órgãos competentes para assistir e dar auxílio jurídico a essas pessoas que têm seus direitos violados. Então, a gente atende pessoa em situação de rua a um policial. Então, aqui a gente não faz distinção de atendimento, a gente atende qualquer uma pessoa dessa sociedade que tem seus direitos violados. porque, nos outros órgãos públicos, essas pessoas, quando chegam, já têm seus direitos violados, quando chegam nesse lugar, eles têm mais os direitos violados ainda. E aqui na comissão, a gente atende as pessoas. Não foi possível levar você para a nossa sala. A gente tem uma mesa redonda, onde as pessoas chegam para ser atendidas, eles sentam conosco nessa mesa. Não existe balcão, como os outros órgãos públicos, e tem um balcão que a gente não chega perto. Aqui, não. As pessoas chegam perto da gente e conversam com a gente, onde a gente dá acolhimento, afeto, e ouve as pessoas. Porque, geralmente, a gente não tem a percepção e a noção de ouvir. A gente fala, a gente não ouve. E aqui a gente ouve, a gente escuta as pessoas. A gente deixa as pessoas se sentirem como se estivessem em casa. Na verdade, isso aqui é a casa deles. É a nossa casa, é a casa do povo. Infelizmente, a gente não tem muito acesso a essa casa do povo, porque não foi uma casa pensada para mim e nem para vocês. É uma casa que a gente não tem pertencimento. Imagine essas pessoas que têm seus direitos violados. Aí mesmo que não se sentem pertencidas a esse lugar. Vocês puderam perceber agora, para vocês entrarem aqui, a dificuldade que é para vocês acessarem esse lugar. Não é fácil acessar. Só que você chegar ali, na frente da recepção, você já é intimidado. Você já não sente a vontade que aqui não é seu espaço, não é seu lugar. O Estado faz com que esse afastamento é para você não vir até esse lugar, para você não vir confrontar, para você não vir cobrar os seus direitos. Porque aqui é uma casa do povo, onde tem 70 deputados, pelo qual a gente elegeu esses deputados, onde eles tomam decisões das nossas vidas. As nossas vidas pautam pela mão deles. Eles têm o poder da caneta. Todos nós temos uma caneta, mas o poder que determina essas leis que fazem com que esse vá ser votado, vá ser vetado, são eles, esse poder deles. Então, a gente tem a competência e o dever de vir cobrar esse lugar. E essa Comissão de Direitos Humanos é uma comissão, o Cidinho vai falar mais, é uma comissão muito disputada. Mas não pensem vocês que é uma comissão disputada para exercer o trabalho do cidadão, do povo que precisa. Não, é uma comissão que é para não funcionar. Porque é uma comissão de direitos humanos onde vocês ouçam, escutam direto que não é direito humano, não é direito dos humanos, pelo qual o Estado fala sempre que a gente defende bandido. Que isso aqui é uma comissão de defender bandido. A gente não defende bandido, a gente defende a vida. Que todo mundo, todos nós, temos direito à vida, como bem discorre o nosso querido e lindíssimo artigo 5º da Constituição. Todo mundo tem direito à vida. O Estado jamais pode adentrar, como ele faz, nas favelas e ceifar a vida da população preta. Chacinas, que vocês têm visto, não sei se vocês acompanham as matérias na TV, a chacina pela qual está sendo feita nesse Estado do Rio de Janeiro, onde nós somos Estado, a polícia do Brasil que mais mata. E essa matança tem nome, tem cor e tem sobrenome. Essa população preta, que o Estado vá lá e ceifar a vida deles. Porque a gente não tem pena de morte no Brasil. Entre aspas. A gente não tem pena de morte na Zona Sul. A gente não tem pena de morte. Mas na periferia, a gente tem pena de morte. Porque o Estado vá lá, ele não mata só um, dois, três, quatro, ele vai à sequência de 30. E a ideia do Estado é fazer com que isso aconteça mais. Então, por isso que existe essa Comissão de Direitos Humanos. Fazer com que o Estado pare de nos matar. Pare de matar as pessoas. Porque se a gente tem uma justiça no Brasil competente, é para isso, é para julgar. E dar o direcionamento, o julgar que aquela pessoa tem que ser feita, e não o Estado matar, como o Estado faz. Que todos os dias, como eu bem já falei, não tem dia, nem horário, para o Estado fazer as violações pelo qual ele faz. E uma coisa que eu sempre falo, para a gente que é preto, não é fácil viver aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu que venho de outro Estado, que chego nesse Estado, que venho do Nordeste, como um homem preto, que passo a entender que sou preto quando chego no Complexo da Maré, porque até então eu venho de um Estado, de uma capital branca, o Nordeste brasileiro é branco. E eu não me entendia como um homem preto. E eu passo a me entender e me reconhecer como um homem preto quando chego aqui no Rio de Janeiro. E eu falo, eu poderia morar em qualquer bairro, ou município do Rio de Janeiro, mas eu tinha que morar no Complexo da Maré. Porque foi esse lugar que me impulsionou e fez eu entender e me reconhecer quem eu sou hoje e quem é o Mauro de hoje, que está aqui, numa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um lugar que eu nunca me imaginei estar e nunca passou na minha cabeça estar, ainda mais de onde eu venho. Como eu ia adentrar nesse lugar, vindo de outro Estado? Ser preto. Porque a gente não tem oportunidade, a gente não tem a dignidade da pessoa humana respeitada. ser preto e viver no Estado do Rio de Janeiro é para poucos, é outro patamar. Porque Rio de Janeiro tem que ser forte para viver nesse Estado todos os dias. E eu sempre falo, é Rio de Janeiro barra Brasil, porque aqui não é fácil para a gente, ainda mais para mim, para o Sidney, como dois homens pretos defensores de direitos humanos. Não é fácil para a gente. Eu sempre falo que a gente está seguro aqui, quando a gente está aqui nessa casa, até então eu estou entre aspas, mas a gente não sabe quando a gente descer daqui se a gente vai conseguir chegar até a nossa casa. Porque simplesmente, porque defender vida não importa para as pessoas que não concordam pela posição pela qual a gente defende. A gente, desculpa por me alongar, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre, vou passar agora a palavra para o Sidney Telles, que é a minha referência. E como eu sempre falo, se eu estou aqui porque eu tenho uma pessoa que me sinta representado, onde eu consigo olhar para ele e dizer que é um homem preto, como eu, onde eu tenho todos os acessos, que ele fala para ele que ele é uma escola viva, é uma faculdade viva para mim, é a minha representatividade, é o Sidney Telles. Uma hora suspeito para falar de mim. Vou logo falando, porque vou levantar logo a suspeição. Então, já nos cumprimentamos lá embaixo, lá no Palácio Tiradentes. Meu nome é Sidney Telles. Eu estou aqui na Comissão de Direitos Humanos, conforme eu já falei, desde 2009, com intervalos de 2019 e 2020, em que eu estava em outro mandato parlamentar. Nós, a partir de 2009, quando o deputado Marcelo Freixo assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos, nós implementamos várias ações dentro da comissão que visava aproximar a população desse espaço. A princípio, o senso comum é que Direitos Humanos é para defender bandidos. Quando você fala na questão dos Direitos Humanos, esse povo dos Direitos Humanos, teve até um ex-governador, que depois foi preso também, que falou, cadê o pessoal dos Direitos Humanos? Quando teve a morte de um policial, como a gente tem visto com muita frequência, os trabalhadores da segurança pública, nas situações que eles vivem, de precariedade, do exercício da sua função pública, e princípio, que é a defesa em contexto da vida, não só da sua própria vida, mas da vida de todo e toda cidadã. A gente tem desenvolvido, ao longo desses anos, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão, conforme o Mauro falou, muito disputada, mas disputada pela esquerda para realmente promover a defesa dos Direitos Humanos e o direito fundamental, que é o direito à vida, mas também disputada pelos conservadores, que é para desqualificar, desmerecer a sua atuação. Então, essa disputa nesse parlamento é antiga, anterior, inclusive, a assunção do deputado Marcelo Freixo. Tivemos como presidentes dessa comissão o deputado Carlos Mink, o deputado Chico Alencar, então, na época, a deputada Lúcia Souto, o deputado Alessandro Molon. Então, são pessoas que têm um pensamento progressista, que estiveram sempre ao lado de toda a população, porque Direitos Humanos não defendem só as pessoas que vivem uma situação de desigualdade social. Nós já atendemos aqui na Comissão de Direitos Humanos pessoas de um alto poder aquisitivo, de classe média alta, vou dizer, classe média altíssima, moradora de um dos endereços mais caros dessa cidade e que estava sofrendo violação dentro do seu seio familiar. Então, essa pessoa, quando chegou à Comissão de Direitos Humanos, ela percebeu que o tratamento que ela recebia dos seus familiares em função de uma disputa do patrimônio era um tratamento violador dos seus direitos. E, a partir dessa, orientação, essa pessoa pôde se resgatar enquanto ser humano, enquanto pessoa destinatária desses direitos que nós defendemos, e se tornou também, a partir disso, uma pessoa enganjada na luta pelos direitos humanos. Felizmente, não é comum a gente ter esses casos. Também temos o caso, e aí ela nos permite sempre citar esse caso da mãe de um policial civil que foi assassinado, e, a princípio, a versão que tentaram colocar é que ele tinha sido assassinado no confronto, e a mãe, a mãe, por iniciativa própria, foi investigar as circunstâncias do crime, da morte do filho, e ela chegou à conclusão e depois foi constatado que o filho foi assassinado por um próprio colega de profissão. E essa mãe, até hoje, ela é muito... Ela é uma das nossas referências na contraposição a esse discurso de que a Comissão de Direitos Humanos não defende policiais. Essa mãe, inclusive, ela tinha como referência a nossa colega também de Comissão à época, a Marielle Franco, que foi uma pessoa que acompanhou essa mãe, inclusive no julgamento do assassino do filho dela. Então, inclusive, uma das linhas da investigação do assassinato da Marielle foi, talvez, essa atuação da Marielle em defesa, principalmente em defesa das mulheres que tinham seus direitos violados. Então, quando o atendimento era para as mulheres, a gente tinha esse cuidado de ter essas mulheres atendendo prioritariamente esses casos. a Comissão de Direitos Humanos também é uma comissão diversa, majoritariamente feminina, majoritariamente negra, majoritariamente oriunda de favela, é o meu caso, é o caso do Mauro, é o caso da Fatinha, que o professor Marcelo conhece aqui muito bem, o Mauro vem de comunidades remanescentes de quilombos lá do Maranhão e depois chega aqui e vai para um outro quilombo que é a Maré. Eu sou oriundo de um bairro do Rio de Janeiro que era dominado por uma família, que era família aristocrática do estado do Rio de Janeiro, então, meus antepassados foram escravizados naquela região e hoje, infelizmente, a gente carrega o sobrenome daquela família, todo mundo acha você é dessa família, então você é um dos herdeiros do barão? Não, eu sou herdeiro dos que foram escravizados pela família do barão, então, a gente está querendo a nossa reparação aí e que ela não acontece, mas as nossas precariedades, as precariedades que cada um e cada uma dessa comissão passou, viveu, vivenciou, inclusive para estudar, eu fui uma dessas pessoas que, quando eu estava na universidade, cursando um curso, uma faculdade que não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo hoje, que, infelizmente, eu tive que, após a morte do falecimento do meu pai, eu tive que abandonar o curso, aliás, não fui eu que abandonei, porque naquela época não tinha programa nenhum, em 1979, a gente não tinha programa nenhum de apoio aos jovens, pobres, negros, favelados, para permanecer na universidade, então, o meu curso era um curso também de elite, era um curso da universidade pública, era um curso de odontologia, então, imagine, eu, o único aluno negro, pobre, favelado, num curso que era um curso elitista, naquela época, em 1979, quando eu fiz o vestibular, era, o curso de odontologia era o mais concorrido, mais concorrido até do que o curso de medicina, era mais fácil passar para a medicina do que para a odontologia naquela época, mas a gente chegou lá, e hoje, quando eu vejo alguns dos meus familiares formados, muitos deles falaram assim, eu falei, infelizmente, o teu tio não chegou lá, eles falaram assim, não, se o senhor não tivesse mostrado para nós que era possível chegar lá, nós não teríamos tentado, então, você foi o primeiro que mostrou para a gente que era possível chegar até lá, e aí também ter uma neta hoje, cursando ciências sociais na UFRJ, para mim, fiz questão, avô Babão, de levar ela no primeiro dia de aula na faculdade para reafirmar assim, nós estamos ocupando esse espaço aqui, e eu quero que você, e ela, muito inspirada pela trajetória da Marielle, que ela teve a oportunidade de conviver também com a Marielle, por isso que ela escolheu o curso de ciências sociais para fazer, a gente entende que trabalhar com direitos humanos é algo que nos inspira, mas também que nos suga muito da nossa sensibilidade, de tudo que a gente tem de mais caro para a gente, porque sendo sensível, a gente quase que chora todo dia atuando na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem que ter um cuidado até para cuidar quem cuida de quem escuta essas pessoas, e a gente estabelece na Comissão de Direitos Humanos, não é ouvir as pessoas, a gente não só ouve as pessoas, a gente escuta as pessoas, como o Mauro falou, a nossa sala, ela tem a mesa redonda justamente para que as pessoas fiquem no mesmo nível, porque às vezes a gente não está lá, não consegue solucionar os problemas das pessoas, mas só pelo fato das pessoas se sentirem escutadas, não ouvidas só, mas escutadas, sentirem que ela, aquilo que ela veio para falar conosco, que ela tentou falar em vários lugares, e que ela não conseguiu falar, mas aqui ela conseguiu falar, já traz um alívio para ela. E muitos dos que chegaram aqui com problemas, com grandes problemas para solucionar das suas vidas, saíram daqui, chegaram de luto, chegaram de luto para nós que tiveram seus filhos assassinados, seus esposos assassinados, suas filhas assassinadas, porque a gente também atende nesse período então de pandemia que aumentou muito os casos de feminicídio, quantas mães não chegaram aqui à comissão despedaçadas por terem suas filhas assassinadas, as mulheres da sua família assassinadas, e aí, a partir da nossa escuta, do nosso entendimento de que ali não havia uma questão pessoal, mas uma questão coletiva, a partir de discursos de ódio, discursos de demérito da posição da mulher na sociedade brasileira, essas mulheres se enganjaram em outras lutas, transformaram seus lutos em lutas. Eu estou falando de mulheres porque nós atendemos prioritariamente mulheres e mulheres negras, mulheres pobres, moradoras de favelas, de periferias, até as pessoas que vêm aqui para buscar alguma ajuda na questão do sistema prisional, são as mães ou as mulheres dos homens que estão encarcerados. Tem também o caso das mulheres encarceradas que nós sabemos que a situação delas são mais críticas ainda, porque normalmente as mulheres encarceradas são as primeiras a serem abandonadas pelos seus companheiros. Dificilmente uma companheira abandona o seu companheiro no cárcere, mas as mulheres sofrem muito desse abandono. Então, para falar um pouco sobre isso, a diversidade da nossa comissão, na comissão o Leon costuma dizer que nós temos cota, só que a cota da comissão é a cota dos homens e a cota dos brancos. A maioria é mulher e mulher negra mesmo. A gente não tem hoje essas mulheres, a maioria dessas mulheres aqui recebendo, recepcionando vocês, porque a maioria, como vocês bem entendem nesse processo aí, a maioria das pessoas estão de férias nesse período para poder realmente participar desse processo eleitoral que é complicado e a gente precisa estar muito atentos. Então, é um pouco disso, acho que a gente vai abrir um pouco para vocês perguntarem para a gente as curiosidades que vocês têm da comissão e esperamos que vocês saiam daqui com mais perguntas até do que respostas. Ah, eu queria falar também daqui da cartilha, vocês receberam uma cartilha, como a gente trata da, como a nossa comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós elencamos aqui os 30 artigos da Carta, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma declaração que foi redigida em 1948 após aqueles conflitos em que nós vivemos situações difíceis que a gente achava que nunca mais ia se repetir, mas que a todo momento a gente tem que ficar atento para que não se repita e vinculamos cada um desses artigos a um caso que nós atendemos na comissão. É uma leitura fácil, rápida e que vai trazer algumas respostas para vocês do que significa ter os direitos humanos violados e onde ele se aplica no cotidiano. Desculpe aí me alongar o professor Marcelo e o Mauro Pereira, nosso calzídico. Desculpe, a gente estava controlando vocês. Mentira. Não, se deixar, eu falo até amanhã. para mim não tem problema falar não, falar dor mesmo. Gente, estamos abertos aqui para as perguntas de vocês, sinta à vontade, se vocês quiserem fazer, se tiverem sentido para fazer as perguntas para a gente estar aqui para ouvir, eu, Sidney, o professor Marcelo, estamos aqui. Eu tenho uma pergunta. Pode abrir aqui? Está aberto? Pode baixar. Pode baixar. Está sendo gravado. É. Meu nome é Antônio Carlos Nascimento Ribeiro. Eu sou do núcleo do EP1, da Estácio Alcântara, coordenador, professor Marcelo. É sobre esse artigo quinto, que eu vejo na cartilha aqui. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento, ou castigo cruel, desumano, ou degradante. Como funciona, eu queria que o senhor Sérgio respondesse. Sidney. Sidney, desculpe. como funciona esse apoio pela comissão? Obrigado. Então, nós, a partir de uma demanda até internacional, aqui na Alerj, foi criado o Comitê de Prevenção à Tortura, o Comitê Estadual de Combate à Prevenção à Tortura. E, a partir desse comitê, foi criado o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Ele está vinculado também à Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos desempenha a função de secretaria executiva desse comitê e desse mecanismo. O comitê é justamente para fiscalizar locais de privação de liberdade, sanatórios, abrigos, todos esses lugares onde as pessoas não podem sair se não por uma ordem judicial. Não pode entrar nem pode sair se não for por uma ordem judicial. Então, é claro que nós não chegamos a todos que estão sofrendo, estão sendo vítimas de tortura e de tratamento degradante. Mas, a partir da criação desse comitê e do mecanismo, o mecanismo é o quê? O mecanismo é um colegiado composto por seis membros, não é? Seis. Seis pessoas que são eleitas pela sociedade civil e elas são nomeadas enquanto servidoras da LERJ para fiscalizar essas unidades e organizações que atuam, que trabalham com a privação de liberdade. E aí, essas pessoas, elas têm um mandato de quatro anos, são quatro anos. eu sempre reporto aqui ao Mauro, porque o Mauro acompanha mais de perto também esse comitê enquanto pessoa do direito. E essas pessoas, elas podem ser reconduzidas, assim como os deputados, que são eleitos a cada quatro anos, elas podem ser reconduzidas a esse cargo. Então, elas podem permanecer até oito anos exercendo esse mandato de membros desse mecanismo. E aí, qual é a formação que a pessoa precisa ter para compor esse colegiado? Ela não precisa ter formação, a princípio, formação superior nenhuma. Ela só precisa ser uma pessoa que realmente comprove ser militante da defesa dos direitos humanos em qualquer área. Hoje mesmo, nós temos uma companheira que acompanha o mecanismo que ela é uma pessoa que diluta, ela luta pelo desencarceramento, que a gente sabe que a gente vive um encarceramento em massa hoje, principalmente no Brasil, que é a terceira população, a maior população carcerária do mundo hoje é a população carcerária do Brasil, que não é nem proporcional às outras populações que têm americana e chinesa, que são as populações maiores de encarceramento, mas a proporcionalidade entre os habitantes desses países e os habitantes do Brasil, o Brasil, proporcionalmente, têm uma população, se a gente for considerar, têm uma população carcerária maior do que esses países. Então, é assim que a gente, que a LERJ tem uma ação direta em relação a essa questão da tortura. É bom vocês também entrarem na página do Comitê Estadual de Prevenção de Combate à Tortura, do Mecanismo, para vocês entenderem um pouco as ações dele. Assim que for possível, a gente também disponibiliza para o professor aí, para vocês também terem os relatórios desse comitê e do Mecanismo de Prevenção de Combate à Tortura. Grato. Vamos lá, pessoal? Deve ter... Não sei se eu estou enganado, mas o Roberto me chama. Não, é porque está sendo gravado, Roberto. Aí, é para você... Eu acho que tem o microfone. Chega? Pode tirar até o microfone do coisa, não pode? Roberto, Alexandre, não sei se eu estou enganado, mas a comissão, ela aparenta ser de acolhimento e, pelo que a gente está lendo aqui, parece ser uma triagem também. Os senhores recebem quem teve seu direito violado e encaminham para o órgão, como é que eu posso dizer? Para o órgão necessário, para o MP, para a Defensoria. Mas vocês não têm o poder de investigação paralelo ao Estado. Qual o seu nome mesmo? Desculpa. É Roberto. Roberto Alexandre. É, bem como você falou, eu já falei para você, eu falei quando eu comecei a falar, que a gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a gente tem o jurídico, a gente tem o ciência social, a gente tem uma equipe multidisciplinar, só que a gente não pode, a gente não tem competência para fazer acompanhamento jurídico, psicológico, assistencial. Então, a gente caminha para esses órgãos competentes, pelo qual a Defensoria Pública é o MP, e, quando essas pessoas não estão sendo bem assistidas nesses órgãos, que elas retornam até a gente, enquanto Comissão, a gente vai oficiar esses órgãos, questioná-los e saber o porquê eles não estão dando o encaminhamento que deveria ser feito pelaquela pessoa que foi até eles procurar o atendimento pelo qual ela precisa ser assistida. Então, Alexandre, repara que a fiscalização, digamos assim, de um órgão do Legislativo, que é um aparelho do Estado, ela passa também pela fiscalização desses outros aparelhos que são os aparelhos competentes. Então, muito embora a comissão... Eu já estou visitando tanto a Comissão de Direitos Humanos que eu estou virando íntimo. Está muito íntimo. Muito embora a comissão não tenha competência para processar, propor ações, dar assistência jurídica, etc., ela fica em cima desses órgãos que fazem isso. Então, a comissão não faz só o encaminhamento para os órgãos e, digamos assim, despacha a pessoa. Não. A pessoa também não vira só um número. A pessoa tem um nome, ela é acompanhada, o caso dela é acompanhado e a comissão também fica cobrando esses órgãos para que eles deem respostas efetivas. Então, quando os colegas estavam dizendo que a comissão faz muitos atendimentos, mas, ao mesmo tempo, os encaminhamentos são extremamente limitados por isso. Mas isso não deixa de ser um papel extremamente importante, porque a comissão de direitos humanos está representando você, cidadão, na fiscalização desses órgãos que não são órgãos de representação popular. Essas pessoas não são eleitas. Os sujeitos que estão aqui são mandatários da vontade popular, direta ou indiretamente são mandatários da vontade popular. Então, é um instrumento democrático de fiscalização de órgãos que não são órgãos de representação. E, porque não são órgãos de representação, eles são órgãos que normalmente giram em torno de uma burocracia onde o sujeito que é o objeto de proteção estatal, na verdade, ele vira um estorvo, ele vira um problema. Não estou falando mal da Defensoria Pública nem do Ministério Público. A Defensoria Pública é um anjo. A Defensoria Pública é heróica. É, a que mais funciona no Estado do Brasil é do Rio de Janeiro. É a melhor. Mas não consegue dar conta de tudo. Essa é a questão. Justamente porque é a Defensoria Pública, se você for comparar a estrutura da Defensoria Pública com a estrutura do Ministério Público, você vai entender. Se você for comparar a estrutura da Comissão de Direitos Humanos da LERJ com a estrutura da Comissão de Direito Consumidor da LERJ, você vai entender a diferença. Quantos serventuários... Na Comissão e na Comissão do Consumidor, uns 20 por aí, não é, Sede? E aí, por que que lá na Comissão de Direito do Consumidor, que tem 20 cargos, ela, claro que ela é disputada, porque ela tem 20 cargos? São 20 pessoas, não é? Trabalhando. E na de Direitos Humanos só tem cinco. Mas por que que a de Direitos Humanos ela é disputada? Só com cinco cargos? Tem uma questão simbólica na Comissão de Direitos Humanos. Por que que sujeitos que não são historicamente defensores de Direitos Humanos querem ocupar a Comissão de Direitos Humanos? Para quê? Para acabar com a Comissão. Porque você não tem instrumentos para acabar com a Comissão de fora. A Comissão ela é institucional, ela é legal, ela é constitucional, você não tem instrumentos para acabar com ela. Estando fora da Comissão. Então como é que você vai conseguir acabar com a Comissão de Direitos Humanos? Ocupando a Comissão de Direitos Humanos. Fazendo ela não funcionar. Então ela tem lá, ela é formada, ela funciona formalmente, ela tem o seu quadro, mas em termos de ações, esse relatório aqui não seria nem um terço do que é o relatório hoje de ações da Comissão de Direitos Humanos, ocupado, o que foi dito lá fora, bom que fique claro, ocupado tradicionalmente pelo setor progressista. Significa dizer que a Comissão de Direitos Humanos é sitiada pelo setor progressista. Não. Ela é disputada pelo setor progressista por quê? Justamente por isso. Para que o trabalho dela não acabe. Muito embora seja um trabalho extremamente limitado, mas para que o trabalho dela não acabe. E aí, a nossa visita aqui hoje, ela não é só para que você, aluno e aluna do curso de Direito, que está intocado lá, em Alcântara, em Maricá, a gente pouco vem ao Rio de Janeiro, pouco participa desses espaços. Não é só para você respirar os ares das institucionalidades, fazer entrar no prédio da LERJ, isso também é importante. Claro que é. Eu vejo um sorriso, vocês ficam felizes por participarem. Mas é também para vocês experimentarem, em loco, essa luta e como vocês, cidadãos, eleitores, podem participar diretamente das lutas da Comissão de Direitos Humanos. Mesmo sem ser remunerado, mesmo sem integrar efetivamente a comissão, mas sendo parceiro da comissão. Por exemplo, até que ponto a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, detectando um problema de violação de direitos humanos em São Gonçalo, ela não pode fazer um encaminhamento para o núcleo de práticas jurídicas da Estácio. Para que nós, lá, estagiários e estagiárias da NPJ, possamos atender casos de violação de direitos humanos encaminhados pela comissão diretamente. Sabendo que a Defensoria Pública não dá conta de tudo. Então, dependendo da situação, a gente pode receber a pessoa no NPJ, nem que a gente conclua, depois, que seja um caso de Defensoria Pública, efetivamente, também por conta da nossa estrutura. Mas a gente pode ser um polo catalisador de demandas lá a partir da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, fazendo esse tipo de integração. Olha aí, eu propondo convênios ao Rivo. Esse aqui está gravado. Está gravado, fazendo esse tipo de integração. desculpa me alongar, mas é porque, às vezes, fica um pouco nebuloso o papel da comissão. Ah, é uma comissão da LERJ, é uma comissão parlamentar. Então, na verdade, não faz nada. A galera está ocupando uma cadeira, fazendo cartilha, e se dizendo defensores de direitos humanos, quando, no campo concreto, isso não acontece. são quantos mil atendimentos nesse tempo todo? Oito mil. Oito mil atendimentos. São os acompanhamentos, não é? Claro, são oito mil, mais os acompanhamentos. Eu queria, até para ilustrar aqui a fala do professor Marcelo, nós temos uma ação que a gente considera muito importante na Comissão de Direitos Humanos, ela ficou um pouco paralisada nesse período da pandemia, mas a gente pretende reativá-la, que é uma ação que nós denominamos Oculpa DH, quer dizer, Oculpa Direitos Humanos. Nós fizemos essa primeira ação quando foi implantada a unidade de polícia pacificadora no Morro Santa Marta, em Botafogo. E de lá vieram muitas reclamações, principalmente das policiais militares femininas, que elas não tinham um local adequado para elas utilizarem, fazerem suas higienes, para se alimentarem, para repousarem. E aí nós fizemos o primeiro e também das ações truculentas de alguns policiais dentro da comunidade, porque, infelizmente, o Estado, quando dizem que o Estado está ausente das comunidades, isso não é verdadeiro. O Estado sempre esteve presente dentro das comunidades, mas só o braço armado do Estado, o braço da segurança pública que esteve presente. E vocês, moradores de São Gonçalo, eu acredito, vocês têm muito a falar sobre isso também. A gente sabe muito bem que, nesses bairros periféricos e aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades e favelas da capital, o Estado sempre esteve prioritariamente com a questão da segurança pública, de controle social dessa população, de forma que, ali, aqueles corpos que estão ali dentro daquelas comunidades são corpos que podem ser eliminados, já não bastasse os conflitos internos que tem, e que o próprio Estado também pode entrar como um dos fatores que aterrorizam essas comunidades. E aí nós fomos lá com esse movimento O Culpa de Direitos Humanos, fizemos, e aí trazemos outras demandas, porque aí, quando você entra com essa ação, você acolhe outras demandas, demandas sociais, demandas em termos de educação, a ausência de creches, a ausência de postos de saúde, a questão da saúde também, você vê assim, por que o Estado investiu tanto na questão da segurança pública e relegou a questão da saúde, da educação, do lazer, da cultura, porque essas comunidades têm muita cultura. A gente tem, São Gonçalo é um celeiro de cultura também. A gente tem que... Víde Rock em Rio, não é? O Palco Favela foi representado por quatro artistas mulheres de São Gonçalo. A gente tem até uma ação aqui da própria comissão de incentivo às rodas de hip-hop, porque nós temos poetas e músicos, uma juventude pulsante fazendo arte e que não tem investimento público nisso. então a gente pode, através do viés da cultura e de outras ações, a gente pode realmente levar as pessoas a entenderem que direito humano também é direito à cultura, também é direito ao lazer, é o direito ao esporte, é direito a uma vida digna. É isso que a gente leva. e aí nós já fizemos no Salgueiro, já fizemos no Caju, aqui no Rio de Janeiro, já fizemos no Santa Marta, a gente tinha planejado esse ano, aliás, no ano passado, com a pandemia retrocedendo aí, de fazermos duas ações, uma em São Gonçalo e outra ação na Baixada Fluminense ou em Nova Iguaçu ou Duque de Caxias, mas isso está no nosso horizonte, a gente fazer isso. E é interessante que nós fazemos uma formação para as pessoas participarem desse Ocupa Direitos Humanos. Então, nós acolhemos muitos voluntários. Nas visitas como essa que vocês estão fazendo, muitas pessoas disseram como é que eu posso colaborar com a Comissão de Direitos Humanos. E aí a gente cadastra lá a pessoa, quando a gente vai fazer ação ou o Ocupa Direitos Humanos, aí a gente convida essas pessoas, se elas tiveram disponibilidade, participam de uma capacitação. E aí, no dia lá da atividade, essas pessoas vão lá e entendem no local como é que funciona e como é que a gente vê e como a gente acolhe essas pessoas que são vítimas dessas violações. Então, o Ocupa Direitos Humanos é algo assim que é uma criação do nosso grupo, mas que, eu, principalmente, tenho muito prazer quando eu participo dessas ações, porque eu acabo conhecendo coisas que, nos meus 65 anos, não imaginava que podia existir violações daquele grau dentro de um Estado tão rico, de um Estado tão diverso como é o Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, da cidade do Rio de Janeiro. Perguntas? Vamos lá, gente. Não deixem o bar nem para o final, não, porque o final está quase chegando. Está chegando. E aí não vai dar tempo de responder. Boa tarde a todas e a todos. Sou Daniele Pacheco, aluna do professor Marcelo, do NP1, e também sou representante da pasta de matriz africana em Maricá e também sou presidente de um movimento social chamado Movimento Axé Maricá. Minha cidade é lá, não sou de São Gonçalo, mas a faculdade é, mas eu moro em Maricá. Gostaria de perguntar sobre a questão da entonhança religiosa. Qual a atuação da Comissão Direitos Humanos relacionado a isso? Vocês têm a orientação, vocês têm a qual é a atuação em caso de invasão aos terreiros, depredação e entonhança religiosa e preconceito. Pode ir? Darlene? Daniel. Daniel. Você pode me controlar, está cedo. Pode me controlar, pode bater a silêncio. Então, Daniel, é assim, nós tivemos aqui há pouco tempo uma CPI da intolerância religiosa. Inclusive, a nossa, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela fez parte dessa CPI. Ela foi presidida, se não me engano, pela deputada Marta Rocha. e essa CPI, ela trouxe muitas informações. Vou te dizer também que a nossa deputada é de Axé também, é uma candomblicista, é uma pessoa... E ela, sim, se envolveu muito. Na época dessa CPI, eu não estava aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu fui convidado depois, mas eu acompanhei também essa CPI pelo mandato da deputada Mônica Francisco, que é uma pastora evangélica, progressista, mas que também tem essa preocupação com esses crimes. A gente não pode nem dizer que é casos, episódios, mas são crimes de intolerância, principalmente direcionados às religiões de matriz africana. Por ela ser uma pessoa, uma candomblicista, para ela também esse tema é muito caro. E para a nossa comissão acaba sendo muito caro também, apesar... A nossa comissão, como eu já falei aqui, é muito diversa. Por exemplo, eu sou um católico praticante, mas também sou contra esse tipo de atitude, porque a gente tem, infelizmente, intolerância dentro de todas as religiões, até de pessoas que não têm religiões, praticando esse tipo de crime. Porque eu acho que a tipificação desse tipo de atitude como crime é fundamental. E a criação, a criação das negacias de combate, os crimes de intolerância religiosa, eu acho que a implantação dessas delegacias, inclusive, é algo que a deputada defende, enquanto comissão de... Presidente da Comissão de Direitos Humanos, que sejam ampliadas, que sejam ampliados o número dessas delegacias, que se façam pelo menos regionais, para que esse tipo de crime seja coibido. e, mais do que isso, ela dá visibilidade. Os casos, normalmente, que são... que chegam à Assembleia Legislativa, eles chegam ou via Comissão de Defesa dos Direitos Humanos ou a Comissão de Combate ao Racismo, que é presidida pelo deputado Carlos Mink, e que a deputada Mônica Francisco é vice-presidente. Então, esse tema é muito caro hoje aqui, dentro da Assembleia Legislativa, em função até do posicionamento das deputadas, principalmente, das deputadas negras, que estão hoje aqui. E hoje, também, nós temos a deputada da Tia Ju, que é uma pessoa evangélica, mas que está, sim, também fazendo esse discurso, esse debate, contrário a esse tipo de posicionamento dentro da sociedade. Não sei se consegui contemplar e ganhar a resposta. Desculpe pela voz. Nada, que isso. Meu nome é Beatriz Matos, eu também sou moradora de Maricá, trabalho com promoção de saúde no meu município. e a minha pergunta é sobre acessibilidade. No início, o senhor falou que há uma questão de barreira, de dificuldade de acesso ao prédio e até a própria pasta da comissão a pertencer a vocês. E a minha pergunta é como que é a forma de divulgação desse trabalho nesses lugares, apesar de ter essas unidades volantes que o senhor falou que tem fazendo projetos. Eu queria saber como que essas pessoas periféricas, pessoas que precisam de assistência têm acesso a esse programa. Então, Beatriz, é assim, quando nós fazemos essa ação, principalmente, o Ocupa Direitos Humanos, nós procuramos o máximo envolver os atores locais, que é fundamental. A gente não vai chegar assim, cair de paraquedas num local, numa comunidade ou num bairro, e dizia assim, pronto, somos a Comissão de Direitos Humanos, viemos aqui para resolver todos os seus problemas. Mentira. No princípio, a gente faz uma articulação com os atores locais, por exemplo, como você falou, você trabalha na área de saúde, na promoção da saúde, principalmente com os postos de saúde, clínicas da família, os postos de saúde da região, os movimentos sociais que existem naquela região. Fazemos antes um mapa, um levantamento dos parceiros que podem compor conosco aquela ação dentro do território. Eu lembro que na ação que nós fizemos no Morro do Salgueiro, o posto de saúde Heitor Beltrão, que atende a comunidade do Salgueiro, foi fundamental. E eles conseguiram, inclusive, acionar a Fiocruz para estar conosco dentro daquele processo. Na época, nós conseguimos também uma parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor, levamos o servidor da Comissão de Defesa do Consumidor, lá para a comunidade, para ela também ouvir as demandas da população. Foi muito bom. Até a gente tem o Leon, guarda com muito carinho as fotografias lá, porque foi uma ação que nós fizemos também em conjunto. Na época, a Marielle era presidenta da Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós fizemos essa ação conjunta com a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, que a gente sabe que nessas comunidades majoritariamente as famílias dependem muito das mulheres. As mulheres são as líderes dessas famílias. Na maioria das vezes, os homens são ausentes nesse processo. então é fundamental que seja articulado com os movimentos locais, com as organizações que já fazem trabalho. A gente não chega lá dizendo que nós que estamos fazendo... Já existe trabalho. Quando a gente chega lá é porque já existe algum trabalho e já foi demandado para a gente essa ação da Comissão de Direitos Humanos. E fique à vontade, pode demandar para a gente também. As duas aí, de Maricá e mais a galera de São Gonçalo. Quem sabe um trabalho lá em Maricá levar a comissão para fazer uma ação conjunta? Só para provocar a gente que a gente vai, pessoal. Como bem o professor falou sobre a gente ficar aqui na comissão, a gente não fica só aqui internamente. A gente sai para fora. Esse ano já foi para Cabo Frio, fomos para Angra, já fomos para Nova Iguaçu, fomos a São Gonçalo, no Salgueiro. Então, provocou a gente, requisito à comissão que a gente vai, sim, até lá, ver quais são os tipos de violações que estão sendo violados lá nesse território, o município, que a comissão vai até esse lugar, vai ouvir os moradores e fazer com que essas violações param de chegar. Você pode fazer isso para a gente ir até lá no seu município de Maricá. A gente vai com a comissão, a gente faz esse trabalho em conjunto. Estamos à disposição. Posso falar do zap agora? A gente tem também, na Comissão de Direitos Humanos, a gente tem o zap da cidadania. O zap da cidadania, a gente recebe as denúncias de violações de direitos humanos em tempo real. A gente tem esse zap. Chega muita demanda para a gente, não só do Rio de Janeiro, como chega dos outros estados para a gente também, porque a Globo passou no Jornal Nacional o nosso WhatsApp, fez esse papel de passar. só como a gente tem que respeitar as limitações dos outros estados, a gente não pode passar por cima dos outros estados. Mas, mesmo assim, quando chega a demanda de outro estado, a gente não deixa essas pessoas desassistidas, a gente dá um caminho. Um exemplo que chegou muito recente para a gente agora, que chegou o caso lá no zap da cidadania, um senhorzinho lá de São Tontônio de Jesus, na Bahia. Chegou para a gente pelo nosso WhatsApp, onde ele pedia ajuda que ele não tinha o que comer. Ele mandou a foto lá da geladeira dele e não tinha nada na casa do seu Adailto. O que a gente fez enquanto Comissão de Direitos Humanos? A gente acionou os órgãos competentes lá de São Tontônio de Jesus, na Bahia, fazer com que levasse um pouco de dignidade para o senhor Adailto. Porque fome, comida, é dignidade, né, gente? É direito humano comida na mesa, né? E o senhor Adailto não tinha, e o Estado estava ferindo esse direito dele. No mesmo momento, o que eu vi é que chegou, o caso chega no zap da cidadania e é passado para uma das nossas equipes. Chega para mim essa demanda, o que eu fiz? Imediatamente, entrei em contato com o CRAS, lá do município, consegui descobrir o CRAS, ele me deu o bairro dele, eu fui, comecei a pesquisar, achei o CRAS, liguei para o CRAS, do CRAS, liguei para a Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social, liguei para o gabinete do prefeito, lá de Santo Antônio de Jesus, e falei, e questionei o porquê da situação do senhor Adailto, o porquê o CRAS não regularizava o Cade Único do senhor Adailto, que o senhor Adailto recebia auxílio emergencial, em abril, cortaram o auxílio do senhor Adailto, do nada. E daí, o CRAS não conseguia regularizar a situação do senhor Adailto. Eu falei com a Secretaria de Assistência Social, ela falou assim, a gente não consegue falar com ele. Eu falei, não, se você falar com ele agora, eu estou com o senhor Adailto na linha, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou com o senhor Adailto na linha, se você ligar para ele, agora ele vai atender a senhora. Imediatamente o CRAS ligou, imediatamente o CRAS resolveu a situação do senhor Adailto, a prefeitura mandou sexta básica para o senhor Adailto, e o senhor Adailto hoje tem comida na mesa. Imagine se a Comissão de Direitos Humanos escolhesse quem ela fosse atender, se a gente não fosse dar um olhar e ter essa sensibilidade e empatia para o senhor Adailto, que estava precisando de comida. Ah, é de outro estado, é da Bahia, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Tem tudo a ver. É direito humano, é direito à comida, é comida na mesa. Então, por isso que essa comissão existe. Se não tivesse essa comissão, Direitos Humanos, quem ia fazer isso para o senhor Adailto? Se eu não tivesse essa empatia, essa sensibilidade, a demanda chegou para mim, eu falei, vou resolver essa demanda, vou tentá-lo resolver, essa demanda, porque é de outro estado, e ia ficar por isso mesmo, o senhor Adailto ia ficar sem comida na mesa. E esse zap da Cidania é muito importante para isso. Qualquer um de vocês que tiver qualquer tipo de violação, mande para a gente, se conhecia alguém que estiver passando, que precisa fazer algum tipo de denúncia, que precisa de alguma ajuda, de orientação, o zap da Cidania faz isso para vocês em tempo real. É só mandar para a gente, que tem um membro da equipe lá que recebe essas denúncias e passa para a gente, e a gente consegue dar um caminhamento, orientação, para que essa pessoa seja atendida e que seus direitos parem de ser violados por esse estado pelo qual a gente vive, que é o Rio de Janeiro. Vamos lá? Mais uma? Só mais uma para a gente fechar. Tem um microfone móvel ali. Boa tarde. Meu nome é Gisele. Eu sou estudante da Unidade Alcântara. Estou no último período. E a minha questão é sobre a violência ao gênero feminino. Inclusive, foi o tema do meu TCC. Eu pude observar, nas pesquisas, que muitas mulheres acabam sendo submetidas ou acabam se submetendo à violência por questões financeiras. E eu queria saber se a comissão tem algum tipo de parceria ou algum projeto que beneficie essas mulheres e acabe levando elas a algum tipo de qualificação profissional ou algo do tipo. Porque, muitas vezes, elas se sentem incapazes de manter a família, aquela questão financeira mesmo, familiar, e continuam vítimas de seus agressores por conta disso. Então, a minha dúvida é relacionada a projeto para qualificação profissional. Como essas mulheres conseguiriam se manter sendo retiradas do vínculo com o agressor? Não pode responder. Então, Gisele? Isso. Então, Gisele, coincidentemente, a nossa assistência social é Gisele também. É uma pessoa assim. Todas as vezes que tem um atendimento, Suelen e Gisele são as nossas referências, principalmente pelo atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e essa violência econômica, essa dependência econômica é o que mais chega aqui à nossa comissão. E aí, essa violência, ela se dá em todas as camadas sociais. Nós já atendemos mulheres de todas as camadas sociais vítimas desse tipo de violência. Não só a violência física, psicológica, mas essa violência que provém da dependência econômica da mulher. Nós temos uma ligação direta, um contato direto com o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. E, a partir das nossas companheiras, assistentes sociais da comissão, elas têm uma relação de uma rede de atendimento a essas mulheres. Temos aqui o Centro de Atendimento da Mulher, o Cian, que é um espaço público. Tem o Conselho, o Cedim, também, que tem essas articulações, o Conselho Estadual de Defesa da Mulher, do Direito da Mulher, que funciona aqui no centro do Rio de Janeiro. A capital é privilegiada nesse sentido. Quando os casos se dão em cidades do interior, mais remotas, que aí nós temos que recorrer aos órgãos públicos desses municípios, o atendimento fica mais difícil porque, às vezes, o próprio agressor tem uma relação política de influência dentro desse município, e a necessidade, inclusive, de retirar essa mulher e seus filhos, no caso, desses espaços. A gente tem um caso que a gente atende há uns quatro, cinco anos, que a gente teve que fazer isso, de criar uma rede, articular uma rede para tirar essa mulher e seus filhos desse território para que ela pudesse reconstruir a sua vida. Então, a comissão em si não tem nenhum programa, até porque nós somos o legislativo. Essa obrigatoriedade, essa função de criar programas, de criar políticas para isso é do executivo, mas a gente está aí sempre cobrando do executivo a ampliação desses programas, a execução desses programas. Temos também, nos municípios, a gente recorre aos CRAs, aos CREAs, as nossas companheiras que são do Serviço Social, elas mapeiam todas essas redes que existem no Estado para que, quando surgir esse caso, elas já sabem a quem recorrer. É incipiente ainda, é insuficiente o que nós temos, mas a gente está aí na luta. E dependeu muito de vocês aí que trabalham nessa área social também, não só do direito, mas acho que mais importante também estar envolvida com essa questão social e principalmente defesa da mulher. Essa semana mesmo nós atendemos um cidadão que eu e o Mauro tivemos que criar muito empatia com a companheira que ele vinha denunciar da gente, ele vinha querer que a gente interferisse para acabar com a Leine Maria da Penha. É difícil, não é? O agressor veio denunciar. Veio dizer que estava sendo agredido, mas, na verdade, quando a gente conseguiu entrar dentro da história, a gente percebeu que o agressor, mas eu dou mil reais a ela todo mês e ela vai fazer o cabelo em vez de comprar comida para eu comer, não tem horário para comer, ela é a sua esposa ou a sua empregada? Ele queria almoço na hora certa, janta na hora certa, lanche na hora certa. Eu perguntei se eu queria que ela dê banho no seu também? É só mulher ou só submissa? A gente falou o milagre, mas não fala o nome do santo. Bom, gente, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a comissão por receber a gente. Eu queria aproveitar o espaço da TV Alerte para divulgar o livro que eu estou lançando e dando aqui um exemplar para a comissão, presenteando aqui na pessoa do Mauro e na pessoa do Sidney, depois que compõem a biblioteca da comissão, façam circular entre os pares de vocês. É um livro sobre direitos humanos, chamado Cidadania Solidária, o direito à cidade e a luta por direitos na cidade dos meninos, cidade dos meninos e uma comunidade do Cuxa de Caxias, no Rio de Janeiro, palco dos maiores conflitos socioambientais que se tem em notícia do Estado. Mas o Rio de Janeiro é o celeiro disso. Então é uma questão que também pode interessar a comissão que está aqui entregue para vocês. Obrigado. Obrigado por todo mundo mais uma vez. E é isso. Até bom. Gente, muito obrigado. Voltem sempre que vocês se precisarem, quiserem. Nossas portas estão abertas para vocês. Não precisa ser só uma visita da faculdade. Venham quando vocês quiserem. A gente está sempre aqui, de segunda a sexta-feira. Nossas portas estão abertas para vocês. Essa casa aqui é de vocês. É a nossa casa. A casa que vocês têm por direito de acessá-la. Então venham até nós. Venham nos conhecer. Melhor venham conhecer de perto o nosso trabalho. E venham nos provocar também para a gente ir até o município de vocês. E avisar também, a gente esqueceu de falar, que a deputada Dani não está aqui porque ela está recém-operada. Isso. Teve um problema sério de saúde. Não tão sério, mas, enfim, que precisou fazer uma cirurgia de emergência na quinta-feira. E aí ela está em plena campanha, ainda está se recuperando da cirurgia, por isso que ela não veio receber a gente aqui. Ela vai gravar um videozinho para a gente mandar para vocês. Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado aí. Mais uma vez, a TV Alérgia, os companheiros e companheiras que estiveram conosco também. a TV Alérgia. 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 Obrigado.